Você tá à procura da pessoa certa Eu tô aqui e vou te ajudar Você quer alguém que realmente presta Não se preocupe, você vai achar Sei que encontrar essa pessoa é bastante difícil Alguém que dê carinho e amor, mas eu insisto Me aceita como teu namorado Vamos ser um casalzão apaixonado Tudo que você pedir pra mim eu faço Eu te amo, te beijo e te abraço Largo tudo, inclusive meu solê Pra ficar em casa de conchinha com você Comendo pipoca e assistindo filme na TV Essa noite de prazer Só tá eu e você Sei que encontrar essa pessoa é bastante difícil Alguém que dê carinho e amor, mas eu insisto Me aceita como teu namorado Vamos ser um casalzão apaixonado Tudo que você pedir pra mim eu faço Eu te amo, te beijo e te abraço Largo tudo, inclusive meu solê Pra ficar em casa de conchinha com você Comendo pipoca e assistindo filme na TV Essa noite de prazer Só tá eu e você Eu te conheci depois que a gente largou Será que onde arrumou? Todo esse ódio de mim? Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente, quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se ouvir Mais no vídeo seu sem eu sendo feliz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se ouvir Mais no vídeo seu sem eu sendo feliz E certeza que a minha vida vai tá por um triz Me marcar não, essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui, no batico dela Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Me matar não, essa internet virou arma na sua mão E essa nossa, que manda sou eu Nadison, ferinha, sucesso Alô, irmão Nadison, ô ferinha Sente aqui, sei que na noite passada eu falei demais Quem nunca falou De cabeça quente não sabe o que faz Sente aqui, quantas vezes mais será Vou ter que repetir, quem mandar sou eu Sou eu Sou eu que mando aqui Sou eu que mando flores na porta da sua casa Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu que mando a saudade te acordar de madrugada Do teu coração Você não entende nada Te avisei Que ia ser assim Sou eu que mando a quem O parceiro Maxwell, CD, Jovem Caramba O parceiro Papagaio, CD, Estourado Tamo junto O parceiro seco, CD, Zerói Sente aqui, sei que na noite passada eu falei demais Quem nunca falou De cabeça quente não sabe o que faz Sente aqui, quantas vezes mais será Vou ter que repetir, quem mandar sou eu Sou eu que mando aqui Sou eu que mando flores na porta da sua casa Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu que mando a saudade te acordar de madrugada E o coração Você não entende nada Te avisei Que ia ser assim Sou eu que mando a lua te avisar que sinto falta Do teu beijo Eu que mando a saudade te acordar de madrugada O coração Você não entende nada Te avisei Que ia ser assim Sou eu que mando a lua te avisar de madrugada Sou eu que mando a lua te avisar de madrugada Prometeu, prometeu que ia ficar, que isso ia passar, que não ia embora Não assiste mais o celular, quando manda mensagem você me ignora Tinha medo de te encontrar, de passar com alguém andando pela rua Se aqui hoje eu tô com você, esse homem continua Tanto lugar pra você e ainda na minha mente A tal da ex machuca tanto e maltrata a gente Confesso que ando triste e um pouco carente Dá até febre, eu acho que estou doente A tal da ex é uma desgrama É beber uma dose que coge a liga de Deus que ama Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo A tal da ex é uma desgrama É beber uma dose que coge a liga dizendo que ama Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo Quando eu passo refeita, mano, eu te ligo Manda um forte abraço, meu parceiro Pedro Bahia Falou, teve de ceder Estourado Prometeu Prometeu que ia ficar, que isso ia passar, que não ia embora Não atende mais o celular, quando manda mensagem você me ignora Tinha medo de te encontrar, de passar com alguém andando pela rua Sei que hoje não tô com você, esse homem continua Tanto lugar pra você e ainda na minha mente A tal da ex machuca tanto e maltrata a gente Confesso que ando triste e um pouco carente Dá até febre, eu acho que estou doente A tal da ex é uma desgrama É beber uma dose que coge a liga dizendo que ama Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo A tal da ex é uma desgrama É beber uma dose que coge a liga dizendo que ama Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo Quando eu passo no remédio que cura o castigo É beber uma dose que coge a liga dizendo que ama Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo Quando eu passo no remédio que cura o castigo A tal da ex é uma desgrama É beber uma dose que coge a liga dizendo que ama Que sente saudade do cheiro e dela do lado da cama Aproveita que hoje eu tô no remédio que cura o castigo Quando eu passo é feita mas não te ligo Que sente saudade do que cura o castigo Que sente saudade do que cura o castigo Anekرا do que cura o castigo E a fork está ansiau Que sente saudade do que cura o castigo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, e eu quero ainda algo mais Cê fica milu, e milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Cê fica milu, e milu, miludindo E eu fico nu Fico nu, não vá caindo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, e eu quero ainda algo mais Cê fica milu, e milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Cê fica milu, e milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, barca indo Esse aí é o ferinha Eu sou o ferinha Feito um bobo eu me entreguei pra você Acabei me ferindo o amor E maturo demais pra poder viver Um amor que só me fez sofrer Não te quero mais Não me arrepende Sim, só me iludir Eu volto Não te quero mais Eu me arrepende Eu me feri Eu me feri Eu sou ferinha Foi tantos momentos que nós passamos juntos Mas pra você não significou nada Me entreguei de corpo e alma Me entreguei de corpo e alma E você só me usou Mas agora aprendi a viver Não te quero mais Não te quero mais Vou me erguer e vou ser feliz Vou pensar agora mais em mim Vou pensar agora mais em mim Eu me arrepende Eu me arrepende Eu me arrepende Não te quero mais Não te quero mais Vou me erguer e vou ser feliz Vou pensar agora mais em mim Adeus Você só me fez sofrer Oh meu amor Eu aprendi Vou ser feliz Eu saio Eu bebo Eu beijo Eu beijo Se for preciso Eu até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar numa pessoa certa Fazer amor com a errada Oh minha delicinha Oh minha delicinha Quero voltar pra vida Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Eu beijo Eu beijo Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Eu passei Eu passei Eu beijo Eu beijo Eu beijo Eu beijo A dor Foi o erro Mas sinto Que eu acertei Você Você Virou o meu mundo De ponta cabeça Se um dia do amor Doverdei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Vim na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Vim na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Tira o certo Vim na mosca Eu nem mirei Quando acertei sua boca Tira o certo Vim na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Era pra ser só uma noite Eu acertei Era pra ser só uma noite A sessão, a noite eu acertei Meu parceiro Jeff, divulgações Meu parceiro Neto, divulgações Dependei do Minha Lagoa Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor doverdei Hoje eu tenho certeza Tiro certo, vim na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vim na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tiro certo, vim na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vim na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Você me trocou por outro Agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter caras de bobo Pra você vir com esse papo que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você E quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Você me trocou por outro Agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter caras de bobo Pra você vir com esse papo que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver A mesma moeda pra você E quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você vai chorar, chora feito um bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Vai levar troquinha, bebê? Night Song, ô ferinha Meu parceiro João Pedro, deputado na CD, esse menino Pertinho divulgações, estourado Quando chega ela vaza, se eu encarar ela disfarça Ela quer mais feca fingindo que não Será que é medo de provar e viciar no meu colchão? Desencana, que eu tô na sua Se fica sério a gente continua Se for um lance, vamos curtir Uma noite só pra descobrir Se o grave bater, já era Se o beijo me encaixar, sou dela Se o grave bater, eu sei que vai dizer No meu ouvido, ai, 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 ai Se o grave bater, já era Se o beijo me encaixar, sou dela Se o grave bater, eu sei que vai dizer No meu ouvido, ai, 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 ai Quando chega ela vaza, se eu encarar ela disfarça Ela quer mais feca fingindo que não Será que é medo de provar e viciar no meu colchão? E desencana, que eu tô na sua E desencana, que eu tô na sua Se fica sério a gente continua Se for um lance, vamos curtir Uma noite só pra descobrir Se o grave bater, já era Se o beijo me encaixar, sou dela Se o grave bater, eu sei que vai dizer No meu ouvido, ai, 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 ai Se o grave bater, já era Se o beijo me encaixar, sou dela Se o beijo me encaixar, sou dela Se o grave bater, eu sei que vai dizer No meu ouvido, ai, 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 ai Parararara, papara Parararara, papara Alô parceiro Jairo Record Estamos juntos, meu irmão Parceiro Charlo, canal Top, é nóis Eu terminei, eu descobri a traição Ela ligou, implorando meu perdão Eu fraco, perdoei Que mal que eu me causei E sorriu, olhando pra mim, mentiu Destruiu, o que o tempo construiu Só vim te perguntar Pra que me injudiar? Pra que mentir? Se não me ama Pra que fingir? Parar de cama Eu que jurei Que era feliz Toma teu Oscar De melhor atriz Num final Eu terminei, eu descobri a traição Ela ligou, implorando meu perdão Eu fraco, perdoei Que mal que eu me causei Que mal que eu me causei E sorriu, olhando pra mim, mentiu Destruiu, o que o tempo construiu Só vim te perguntar Pra que me injudiar? Pra que me injudiar? Pra que mentir? Se não me ama Pra que fingir? Para de drama Eu que jurei Que era feliz Toma teu Oscar Toma teu Oscar De melhor atriz Pra que me injudiar? Pra que me injudiar? Se não me ama Pra que fingir? Para de drama Eu que jurei Que era feliz Toma teu Oscar De melhor atriz Num final Mais só Ô ferinha Meu parceiro João Pedro Detona CDs Vitinho Divulgações Meu parceiro Licinho Melo E a Cepopo Eu dei um caso Ao sofrimento Pra quem tá amando Eu só lamento Combinei com o meu coração Pra não se envolver Em outra paixão É melhor viver bebendo Do que sofrer por amor Me responde aí Se tô certo ou não tô Que atire A primeira pedra Quem já viu faz Melhor que essa Meu coração tá em off Minha vida tá top Melhor viver bebendo Do que sofrer por amor Meu coração Meu coração tá em off Meu coração tá em off Minha vida tá top Melhor viver bebendo Do que sofrer por amor Yeah Pra quem tá amando Eu só faço rir Yeah A vida de solteiro Tá favorável Pra mim Meu parceiro Douglas É melhor viver bebendo Do que sofrer por amor É melhor viver bebendo Do que sofrer por amor Melhor viver bebendo Do que sofrer por amor Meu coração tá em off Meu coração tá em off Minha vida tá top Melhor viver bebendo Do que sofrer por amor Love Yeah Pra quem tá amando Eu só faço rir Yeah A vida de solteiro Tá favorável Pra mim Meu coração tá em off Meu coração tá em off Minha vida tá top Melhor viver bebendo Do que sofrer por amor Meu coração tá em off Meu coração tá em off Minha vida tá top Melhor viver bebendo Do que sofrer por amor Yeah Pra quem tá amando Eu só faço rir Yeah A vida de solteiro Tá favorável Pra mim Meu fono Audiólogo estourado Olha o pifano Tamo junto Do parceiro Amigo do Júnior Do minuto da música Heróis Tá viciando outra boca Como fez com a mim Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem explicar Se tornou a mesa com quatro cadeiras Se tornou a mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio Aqui pra te acolher Tá viciando outra boca Como fez com a mim Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou Pra te ganhar Pra se despedir sem explicar Tornou a mesa com quatro cadeiras Tornou a mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a rasteira Que você vai levar dela Fica tranquilo que você e a guia Fica tranquilo que a quarta cadeira Fica tranquilo que a quarta cadeira Fica tranquilo que a quarta cadeira está esper credentials Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes Que trocaram uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo volta onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é exposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? E tá mandando mensagem pra quê? Querendo volta onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é exposta E tá mandando mensagem pra quê? Querendo volta onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é exposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Nath Song, ô ferinha Meu parceiro juninho em P3, passando pela ações, tamo junto Aquele eu te amo parecia ser verdade, hein Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de risca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, só fiz a modelo a outra Cê fez meu coração de risca, tinha um plano em vista E no filme dele você, só fiz o papel de dupla e o Oscar de melhor aviso Pra você Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu Quando se largou dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha Logo eu, que te amava e não via malícia Cê fez meu coração de risca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, só fiz a modelo a outra Cê fez meu coração de risca, tinha um plano em vista E no filme dele você, só fiz o papel Cê fez meu coração de risca, tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar, só fiz a modelo a outra Cê fez meu coração de risca, tinha um plano em vista E no filme dele você, só fiz o papel de dupla e o Oscar de melhor aviso Pra você Aquele abraço do parceiro, beijas e estrelas Tamo junto meu irmão O parceiro, o Sérgio e o Cedês Tamo junto Esse aí, é o Ferinha Tá mandando ver se olha e porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu status, tá valendo o quê? Cê quer por meu namor em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nananine, vem Igual ela, só uma Igual você Nananine, vem Igual ela, só uma Igual você tem cem Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namorisco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cem Meu parceiro Felipe Ape, alô, salve a bebida Tamo junto Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te amo e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Não enxergasse o sentimento em corpo Porque teoricamente tinha que ser apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais de quem não sei Quem só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte Onde tem que ser discreto Não enxergasse o sentimento em corpo Porque teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Faz de quem não sei Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem